Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Adriano faz 1 a 0 São Paulo Foi uma jogada rápida do Zé Carlos pela linha de fundo E quando eu vi que ele estava já fugindo com a bola A bola não ia vir para o segundo pau E eu joguei rápido, correndo dentro do pique Esperando que a bola viesse no primeiro pau E eu entrei chutando de primeira E a bola foi para o fundo da rede Do São Paulo fechando a goleada foi de Adriano Classificado, o tricolor vai enfrentar Grêmio de Porto Alegre Ou Linhares na próxima fase Na vida Belmiro Vem trazendo para dentro Aí jogou para o pé esquerdo Chutou em cima do José Luiz Pegou o rebote de Adriano BOOOOOOOL Do São Paulo Esse chute de pé esquerdo faz explodir a torcida do São Paulo no Maracanã Dominou no peito Teve espaço E jogou longe do alcance do Wagner Uma jogada que começou com o apoio do Serginho Lá pela esquerda Ver gols Fabio Aurélio outra vez atacou bem O melhor ainda para Adriano completar de primeira A gente entrou sério para conquistar a vitória E já desde o início do jogo até a final Mantemos uma mesma pegada Na cobrança de falta de Adriano Mais um gol para os visitantes Fé direito na bola GOOOOOOOL Está mais feliz ainda o torcedor do São Paulo Olha o Adriano onde ele meteu essa bola Partiu, bateu GOOOOOOOL Do São Paulo Vamos chegando a 22 Ele bateu GOOOOOOOL São Paulo empata o jogo na arena Com 22 minutos do segundo tempo Bateu pelo alto Dificultando para o goleiro do Atlético Paranaense Torcedor do São Paulo vai comemorando O placar fica igual 1 a 1 Adriano acertar um belo chute E empatar a partida Que belo jogo 1 a 1 foi pouco Mas culpa de quem? Deles, claro Os goleiros Adriano bate Faz 1 a 0 São Paulo O Corinto Oportunidade para o São Paulo 0 a 0 na decisão Aí vai Adriano Pé direito GOOOOOOOL GOOOOOOOL Magistral do Adriano No cantinho O salto do André Briss Não foi suficiente Não chegou a tempo Adriano sai para a comemoração A expressão de felicidade De volta hoje Adriano para a cobrança Aí de pé direito Que bomba GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do São Paulo Outra vez Adriano Camisa número 10 Agora com a contribuição do Camisa 7 PM Agora a tercinha na cabeça do PM Vai lá no cantinho O goleiro André tenta voltar Mas não consegue